Os humilhados serão exaltados. Oi, quarto! Oi, quarto! Você nunca pareceu tão bonito, quarto! Tem uma cama vazia agora. Deseja todas as minhas vidas longas Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba! Gente, fala em outro lugar, porque os outros ficam do lado Só olhando pra cara de vocês, escutando o que tá falando Não, não preciso ouvir vocês não, mano Eu não preciso ouvir vocês não Não vem com essa mais não, tá? Porque eu vou começar a mandar todos vocês... Pode mandar, Fernando Ai, tá bom, porque agora você é santa, né? Não, Fernando, pode mandar Porque quando eu falei o negócio lá, você ficou passando pano pra sua amiga lá Mas eu vou processar ela, você se prepara Eu já fiquei sabendo que você ficou falando mal de mim pelas minhas costas Oxi, eu falei, foi na sua frente? Não, você falou mal aqui quando eu tava aqui Ficou falando mal das minhas costas Você é uma pessoa super ingrato É, porque quando eu falei lá o que tava acontecendo aqui Falaram que você ficou falando que eu tava sendo tosco Que eu tava sendo escroto com a Gisele Eu falei, foi na sua cara Não, você falou aqui na minha cara Eu nem tava aqui, eu tava lá embaixo, gato Como você falou na minha cara? Eu falei que você tava sendo escroto com a Gisele? Aqui na hora que eu tava lá embaixo Me falaram aqui, me passaram informação Não, não mesmo, me falaram Estão falando até a mais Ah, você é santa, Gisele Eu sempre falei com a Gisele em relação ao que estava acontecendo Eu não sou santa, não Você também falou que achou penteiro na comida Eu não sou santa Você também foi escrota Eu falei na sua frente o dia que estava eu e a cor Então, tá bom, agora vocês aguentam Eu e a cor falando na sua frente E eu vou processar ela sim Agora o que, querido? Você acha que a sua volta vai me amaldrontar? De que, filho? Dá uma baixada, respira aí, tá bom? Pega só o azeitone e come Não pode comer mais depois que toca o bumbum Sinto muito Boa noite, amigo A gente ficou junto com a Béria Não entra em coisa com ele já, não Não, tá tranquilo Olha aí o jeito que você é comigo, tá vendo? Não dá nem pra brincar contigo, cara Vem aqui Não dá nem pra brincar contigo, cara Quando você se referiu lá Falando que eu não tenho Eu não mereço estar aqui Pô, já tenho condição lá fora Tu quis dizer o que mesmo? Na verdade foi porque na votação Você foi a única que me feriu Me chamando de planta O resto foi todo mundo muito educado Mesmo sabendo que era de jogo O que pegou pra mim foi Que você falou assim Eu acho que é a cana merecedora Por ela já ter uma condição lá fora Não foi isso que sou aqui Não, eu falei assim Ela já veio, eu já comecei assim Veio de uma família milionária Foi isso que eu quis dizer Mas deixa eu te falar Eu não vim de uma família milionária Meu irmão ganhou o prêmio agora Milionário gostoso, delicioso é ele Tá bom Mas é da família, não faz parte da família? É da família Boa noite, pai Boa noite, pai